Primeiro, tem que se dizer que havia uma dúvida grande. Qual seria a opção de Manuel Sangue? Como sabe, no sistema norte-americano ele tinha duas opções. Uma é declarar-se culpado de pelo menos uma das três acusações que alcançaram um acordo para colaborar com a justiça e ele evitar um julgamento. E a segunda opção era essa que ele tomou. Então, significa que ele quer ir à batalha até as últimas consequências. Isso significa que vai ter que ser marcado um julgamento dentro de alguns meses e vai ser muito importante esse julgamento porque o julgamento é público. Então, independentemente da decisão que vier a ser tomada, se ele é declarado não culpado pelo júri ou é declarado culpado pelo júri, o maior ganho desse julgamento é o acesso à informação sobre este processo das dívidas ocultas, porque este julgamento aqui vai servir mais ou menos como o julgamento de 2019 de Jean Bustanin, que ele foi absolvido, mas o maior ganho foi acesso à informação. Os moçambicanos do mundo passaram a saber mais dos contornos das dívidas ocultas, quem está por detrás, quem que beneficiou e quem que subornou a quem. E essa informação é de grande importância para os moçambicanos numa luta contínua de combate à corrupção.